cada vez mais a estar envolvido na sua palavra. E a palavra de Deus, ele traz para mim e para você, o conhecimento e a sabedoria. Ele traz para mim e para você, a vontade de crescer cada vez mais. Você pode acompanhar o programa É Deus em Sua Vida através do celular, aqui está o meu, através do tablet, do computador, porque, irmãos, precisamos buscar conhecimento, precisamos buscar sabedoria. E onde é que a gente encontra? Através do manual do adorador, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, da Escritura Sagrada. Como você queira falar, eu tenho certeza que você terá um alimento gigantesco quando se trata de falar com Deus, quando se trata de buscar realmente Deus com toda a força, com toda a garra, em nome de Jesus. Eu quero que você abra seu manual do adorador comigo e vamos ao tema de hoje. Quem é Deus? O que é Deus? É duas perguntas. Quem é Deus? E o que é Deus? Você sabe? Você pode falar no nome de Deus todos os dias. Você pode pedir a Deus todos os dias. Mas, muitas vezes, você procura saber quem é Deus. Ou quem é Deus. Quem é Deus? E o que é Deus? Quem é Ele e o que Ele é? É por isso que nós estamos ao vivo. Para trazer para você esse ensinamento. Amém? Deixa eu colocar aqui meu óculos para que nós possamos ler com mais clareza em nome de Jesus. Eu quero começar assim. Que Deus é o Ser Supremo, Criador de todo o Universo. Que não tem princípio nem fim. Sabe todas as coisas, irmãos. E tem o poder para fazer tudo. Aprenda isso. Ele tem o poder para fazer tudo. Deus é Espírito. Deus não tem limitações físicas, como eu e você tem. Deus, Ele é amor. Deus é pessoa. Ao mesmo tempo, é possível conhecê-lo e impossível compreendê-lo todo. Por quê? Ele é muito maior e mais complexo que nós. A Bíblia, o Manual do Adorador, nos ensina, é a revelação de Deus sobre quem Ele é. traz para nós o conhecimento e traz para nós, para que nós possamos entender e buscar mais sobre o nosso Pai Celestial. Agora, como é Deus? Deus, Ele tem personalidade. Ele ama, Ele se alegra, Ele fica triste, se zanga. Deus, Ele é criativo, Ele tem sentido de humor e imaginação. Nós fomos criados à imagem totalmente de Deus, ou seja, a nossa capacidade racional e moral. Coisas que outros animais não têm. São, é, na realidade, um reflexo da razão e moralidade de Deus. Aqui, em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, traz assim, criou Deus o homem à sua imagem e à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui, você traz totalmente uma sabedoria muito grande o quanto eu e você se parecem com Deus, que nós fomos criados sob a sua imagem e a sua semelhança. Deus, Ele é um só. Aprenda isso. só existe um Deus. Ele se manifesta em três maneiras diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo, formando assim uma trindade. A isso chamamos de trindade. Não há outro Deus. Aprenda isso. Não existe outro Deus. Ele é o único e todas as coisas estão sujeitas a Ele. Todas as coisas são para Ele e com Ele. Aqui em Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 19, diz assim, Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dado toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa aqui foi uma ordenança de Jesus para os apóstolos, para os que seguiam Ele. Então, aqui é a ordenança. Ele não disse vai, ele falou, vão, aqui está no plural, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma ordenância, essa ordenância não é para o pastor, essa ordenância, ela não é para o bispo, essa ordenância, ela não é para o presbítero, não, essa ordenância é para mim e é para você. Nós temos que fazer discípulos, nós temos que usar essa palavra que Deus determinou para mim e para você. Este é o programa de Deus em sua vida, com apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. E eu tenho certeza que você, quando terminar esse programa, a sua mente já não está mais a mesma. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo já está te orientando através dessa palavra. Deus, ele é infinito. Ele sempre existiu. Amém? E o seu tamanho é impossível de medir. Deus, ele inventou o tempo e o espaço. Ele não está limitado por eles e já existia quando não havia tempo nem espaço. Deus já existia. Aprenda isso. Deus, ele é poderoso. Ele criou tudo o que existe no universo. Cada detalhe foi feito com uma precisão. É por isso, irmão, que o universo funciona de maneira tão perfeita, tudo tão complexo, seguindo regras exatas. Você vê a hora, a noite, o sol, a lua, as estrelas, o vento. imagina tudo no seu momento, tudo age na sua maneira, na sua hora determinada, onde nem eu, nem você tem a capacidade de saber, mas Deus sabe. Então, quando você, muitas vezes, você já viu que a meteorologia, a ciência, que diz que sabe de tudo e não sabe de nada, hoje vai chover e não chove. Hoje vai ter sol e não tem sol. Hoje vai ser trovão e não tem. Por quê? Porque as coisas de Deus não foi para ser revelado o homem. Apenas o que a meteorologia fala é em tudo que eles acham que pode ser. É por isso que ele fala, a previsão disso será isso. É uma previsão. Se você abrir aqui em Isaías, capítulo 40, versículo 28, assim, o que vocês não sabem, nunca ouviu, o Senhor é o Deus eterno, o Criador da Terra. Ele não se cansa nem fica, né? Porque toda sabedoria é insondável. Na realidade, Deus é o único irmão que quer, com certeza, te transformar. Se você ainda não o conhece, eu quero te apresentar Jesus na sua vida. Deus, ele vê tudo e sabe tudo. Então, como não estar limitado, preste atenção, ele consegue ver tudo o que aconteceu. O que aconteceu? Estar acontecendo e vai acontecer ao mesmo tempo. Você está aqui comigo, ouvindo essa palavra e Deus já está sondando o que você está pensando. Deus já vê lá na frente. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Olha que coisa forte. Então, ele tem essa sabedoria de estar com certeza dentro de nós. Porque ele nos fez, ele nos criou. Deus, ele é perfeito. Ele não falha, não erra, não faz coisas ruins e Deus não muda. Nós mudamos como o tempo. Temos novas experiências e mudamos de opinião, mas Deus é constante na sua perfeição. Podemos sempre confiar nele. Podemos sempre depositar nossa fé nele. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deu para entender? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, não tem limite para ele. Nós temos nossa limite, mas Jesus não tem o seu limite. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que realmente possa falar e não cumprir. Deus é o criador. Deus também, ele é amor. Ele sabe tudo o que você está passando e quer ajudar você agora, nesta manhã, neste momento. O seu amor não se ganha ou merece. É incondicional. 1 João 4, versículo 10. Nisto consiste o amor não em nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho com propriação pelos nossos pecados. Deus enviou seu filho Jesus para que eu e você pudesse ter o direito e liberdade. Porque nós não somos mais escravos. Aprenda isso. Nós somos liberto. Ali, quando Jesus foi crucificado, ele falou que tudo estava consumado. Então, isso significa que o amor de Deus não depende de mim, nem depende de você. Ele te ama mesmo se você não acreditar que ele existe. Não tem problema. Ah, não acredito em Jesus. Eu conheço pessoas assim. Eu não acredito em Deus. Deus não existe. Mas ele continua amando você desse jeito. Você que não acredita nele. Sabe o que é isso? É o amor incondicional. E Deus, ele quer que você ame, mas ninguém pode forçar outra pessoa a amá-lo. Claro que não. O amor é uma decisão de cada um. Por isso, Deus deu a você uma escolha. Então, se você não quer mesmo ficar com ele e amá-lo, ele deixa você ir e fazer a sua vida sem ele. Por isso que muitas pessoas, você vê, quem manda na minha vida sou eu. Verdade. Está certíssimo. Quem manda na sua vida terrena, nos seus gostos, quando fala de vida, fala dos seus gostos. Não é do fôlego de vida. O fôlego de vida pertence a Deus. Isso aí não é seu. Mas quem manda na sua vida desgraçada, para você viver na desgraça, para você viver na maldição, é você. Deu para entender? Então, quem dirige é você. Então, se você não quer mesmo ficar com Deus e amá-lo, ele deixa você ir e fazer a sua vida da maneira que você quer. Mas, se você mudar de ideia, escute isso, ele está sempre pronto para te receber de braços abertos, como o pai do filho pródigo. Deu para entender? O filho pródigo, ele chegou e disse, pai, eu quero ir embora. Me dá aí o que eu tenho direito, o que o senhor tem fazenda, tem isso, tem aquilo. E eu quero agora conhecer o mundo. Eu quero beber, eu quero me prostituir, eu quero conhecer outras coisas, porque aqui, essa vida aqui não está bom para mim, não. O pai, isso não tem problema. É isso que você quer? É isso? Mas eu te digo uma coisa, o mundo lá fora é diferente. Tudo que está aqui é seu. tudo que tem aqui é seu irmão. Aqui, você não falta nada. Por que você quer ir lá fora? O mundo lá fora, ele é perverso. O mundo lá fora, ele é mau. O mundo lá fora, ele vai trazer consequências gravíssimas para você. Não, eu quero ir embora, porque eu já sou de maior, quem manda meu nariz sou eu, é o filho desobediente. É assim? Você que é filho que está me ouvindo aí agora, você age dessa forma? O pai e a mãe falam uma coisa, você toma outro destino? Então, aqui é a história do filho pródigo. E o pai pegou, deu a parte dele, tá bom? É isso que você quer? Então, tá aqui a sua parte. E o filho saiu. E ali começou a conhecer pessoas. E quando você está com dinheiro, é igual urubu em cima de carniça. Todo mundo está junto com você. Os urubus estão todos juntos. Não é assim? Aí, quando ele viu que perdeu tudo, chegou no ponto de estar comendo com os porcos, aí lembrou. Caramba, eu tinha uma vida maravilhosa com meu pai. Eu tinha uma vida abundante com meu pai. E hoje, olha a situação que eu estou comendo, vivendo miseravelmente com os porcos. irmãos, mas o pai é muito bom. O pai é muito bom. E ali houve um arrependimento. E a palavra de Deus diz que quando você se arrepende, Deus está pronto para te amá-la sempre. Sabe por quê? Porque a decisão é sua. Mesmo que você não queira, ele está pronto para te abraçar. E ali o filho volta e o pai manda fazer uma festa e coloca um anel no dedo dele. Olha que coisa linda. Sabe o que é isso? É o amor do pai. É o amor do pai. Agora, posso conhecer a Deus? Você que está perguntando agora, eu posso conhecer a Deus? Eu não conheço a Deus ainda. Sim, claro que pode. Você pode conhecer a Deus. Para nós, é muito difícil entender o que é Deus. é totalmente Deus. É isso que nós temos que falar. Quem é Deus é como Deus, Ele é. Como Ele age. Irmão, por isso, Ele decidiu revelar-se a nós de uma forma que dá para compreender. Deus se tornou um homem. Por isso que nós, hoje, conhecemos a Deus. Porque Ele se tornou um homem. Jesus, Ele, viveu com outras pessoas, como eu e como você. E provou que podemos conhecê-Lo pessoalmente. aqui em João, capítulo 1, versículo 14, diz assim, leia comigo. Aquele que é a palavra tornou-se a carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como um unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, hoje, nós podemos dizer que conhecemos a Deus porque vivemos com Ele. Eu não estou falando que você vive pessoalmente como os seguidores viveram e aquelas pessoas antes viveram com Ele, tocando nele, pegando nele, almoçando com Ele, estando juntos, dormindo com Ele. Não! Mas quando você crê que Jesus, Ele viveu e vive até hoje, você está vendo Ele. Aonde? Quando você usa o amor, quando você usa realmente a fidelidade, quando você faz o bem ao próximo, isso é Deus. Era o que Ele fazia. Ele foi tentado como você também está sendo tentado. Como as pessoas que, entre aspas, dizem que é teu amigo que chama para você para a balada, chama para você para estar no meio do mundo que não traz conteúdo nenhum, você só vai perder. Porque eu costumo dizer que o minuto perdido nunca mais Ele encontra. Então, irmão, não é difícil. Basta querer ser seu amigo e pedir perdão por rejeitá-lo. Senhor, me perdoa porque eu tenho te rejeitado. Nesse final de ano, eu não consegui muita coisa porque eu fui teimoso, porque eu não quis estar contigo. Mas, depois dessa palavra aqui, o Espírito Santo está abradando meu coração e eu quero pedir perdão. Eu quero te conhecê-lo mais. Então, Deus também nos deixou a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, o Manual do Adorador, para que nós possamos estudar mais, para conhecer mais. porque eu falo Manual do Adorador. Porque é através de um manual que você consegue entender alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Você hoje comprou um relógio de alta tecnologia e ele vem como manual. Para que você saiba manuseá-lo, você tem que ler, tem que compreender. Então, por isso que eu chamo Manual do Adorador. Então, o Manual do Adorador hoje é um livro todo que fala sobre Jesus. se você quer saber mais sobre Deus, leia mais, ore mais, busque mais e eu tenho certeza que a tua sabedoria vai ser gigantesca. Você lembra o que foi que a pergunta que Deus fez para Salomão? Salomão, o que é que você quer? Imagina Deus dizendo para você, o que é que você quer? Pede o que você quiser. Salomão disse, eu só quero só sabedoria para conduzir o seu povo. Salomão não pediu nada para ele. Deu para você entender agora? Salomão nem pediu nada para ele. Então, quando você usa da sabedoria, Deus te dá muito mais do que você possa imaginar. Amém? Que pena! Já terminou o nosso programa. É por isso que eu digo, para que serve o seu tempo se você não tem vinte minutos para ouvir Deus falar na sua vida. Amém? Que bom! Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar por você. Ó Pai eterno, todo poderoso, aqui estamos, Senhor, para te agradecer. Abençoa cada um que se faz presente nessa tela. E que possamos, Senhor, estar nessa visão espiritual da sabedoria, dar conhecimento, abençoa a todos, dar cada vez mais, proteção divina, saúde, abençoa-me, sim, da esquerda, da direita, de trás, de frente, missionário, presbíteros, pastores, ministro do Evangelho, para que possamos estar nessa bênção em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, não esteja somente hoje, mas para todos sempre, se você crer, eu se diga amém. Se assim nos permitir, amanhã estaremos aqui ao vivo a partir das 8 horas da manhã, que amanhã também é feriado e é 31 de dezembro, final do ano. Amém? Que Deus abençoe. E não esqueça de dar um joinha lá, dá um joinha. Vai lá no canal, participa, se inscreve e compartilhe com mais um amigo seu, porque a palavra é de Deus. Estamos aqui a todo momento, trazendo conhecimento e sabedoria espiritual em nome de Jesus. E não esqueça do CD do Pastor Missionário é de Deus, tá? Para abençoar a sua vida, para que você possa também louvar comigo. Você querendo também que nós vamos à sua igreja, a gente vai lá louvar, engrandecer o nome do Senhor Jesus. É de Deus a sua casa, é de Deus a sua vida, é de Deus os seus projetos, é de Deus o seu ministério. Um abraço. É de Deus.